A CIDADE NO BRASIL Que coisa é essa, aquela incrível, é essa? Olha! Onde é que tá aí, negão? Calou! Onde é que você quer ter a casa machucada? Tá vendo? Tá vendo? É do, eu não sei o nome dele, arroz, caldinho de peixe, panela xiana, feijãozinho, tirar gosto aqui de uma costelinha, cama, espora, ali é o urso, ó, barraquinha, ali é um alcoólatra, ali é um cocão, ó, eita, outra barraca, aí é o rio, ó, 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 ó ó, ó ó, ó ó, ó 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